Fala família! Beleza? Hoje eu vou estar ensinando aqui vocês a fazer essa missão aqui ó. Missão de pedir. Arma destruidora de deuses. É, vamo lá. Vamos ver. Eu apanhei pra descobrir, tá? Coloca um camaradinho aqui. Esse cara aqui. Ah, antes vocês vão ter que fazer isso aqui também. Vai ter que pedir. Vou apanhar tudo. Antes disso aqui vocês vão ter que fazer isso aqui ó. Um pedido complicado. Caso vocês não fizeram essa missão aqui. Essa da arma dos deuses. A alma vai estar liberada pra vocês. Beleza? Vocês tem que fazer essa aqui. Aí ela vai liberar aqui pra vocês. Arma destruidor de deuses. Beleza? Vamo lá. 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 Então é isso, galera Espero ter ajudado aí Se vocês gostou do vídeo, deixe um like Se inscreve no canal Chega até os seguidores Beleza, família? Fiquem na paz e até a próxima